Pai Nosso Pai Nosso Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Os nossos devedores E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém 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 O Teu reino E seja feito a Tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje, dá-nos hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Os nossos devedores E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Amém Pois Teu é o reino Que é o poder e a glória Para sempre Amém 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 Amém